Já aqui no palco, prontos a atuar, o barinho de São Bartolomeu, com o assunto de Alguém deu um tiro no meu lugar. O autor foi Brito Fraga, as cantigas de Artur Miranda, a música é de Paula Zebete. Os elementos são 24 e a duração é mais ou menos 45 minutos. Uma salva de palmas para eles. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Esses rapazes chamam-me de gorda. E tu achas que bater-me eu vá-te fazer-me a crescer? Joaquim, eu ontem à noite estive a sonhar. Sonhei que estava a andar de bicicleta. Então-me a passei à noite toda a sonhar, que com uma mulher bonita e jitosa tinha ido para sonhar? Sonhaste comigo então? Contei que não tinhas ido andar de bicicleta. Ah, e também sonhei que no meu aniversário um clareias-me a oferecer. O que será que isso quer dizer? Ah, minha querida, não sei, mas no teu aniversário vais saber. No meu aniversário, o clareias-me a oferecer. Não, eu vou-te oferecer um livro, o significado de sonhos. Tu nunca me ofereces nada. Pronto, entrando este barco, há gente sim. Outra coisa que pelos teus anos que está assistindo. Olha, olha, eu gostava de ter um casaco de peles ou então uma viagem ao Canadá. Uma viagem ao Canadá? Sim, eu ouvi dizer que os casacos são mais baratos lá. Com que dinheiro? Ah, mulher! Isso que estuava uns belos vinte anos. Não tens um figurífico e um microondas? Então, curtoenta de cobertão. Joaquim, estou a ficar desesperada. Tu já não gostas de mim? Nunca me ofereces nada? Já nem carinho me dás? Será que eu estou gorda? Já nem amor queres fazer? Oh, mulher! Tu sabes que a culpa não é minha. O moed quer que me imprimiu de coisas gordas com muito? Ah, aqui é a tua ofensa. Olhas, tem alguém a chamar? O quê? Ele foi a ti. Olha o cartão. Oh, isto deve ser contas para pagar. Nunca pode receber dinheiro. Olhe, qual é a quebrança? Qual é a conta que nos esquecemos de pagar? Não, é uma cada circunstância. Aquela gente não há no lado. O que é que diz aí? O quê? O quê? O que é que vos diz? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Achou? O quê? O quê? O quê? E? Bom, já te vou avizando até! Hoje não posso ir a Nilo Federal. Tenho um torneio de seboeca ao ano com a fé e se ganhou passa a funeral. Pois, mas estás aqui a dizer, com que filhos a Lucas chegou a ter, nós somos os útiles dela, afinal. Então eu quero hoje o funeral. Diz-te aqui que vamos herdar todo o dinheiro do banco depositado, por isso no funeral temos de participar. Um do testamento, sei lá. Estou aqui revelado. Então é melhor a gente despachar, não queijam fogalagem atrasada. Luís, o torneio de cartas para despertar. Oh, mulher, isto agora é que foi uma grande cartada. Oh, mulher, já há um testexista a reclamar. Uma conta tem-vos lá para apagar. Temos de começar a papar. Ah, sim, como podes-me explicar? Tiras-me de sério. Aprendiz a que desenhávamos por, assim podíamos mandar-me pregado em Beora. E tu, se soubesses fazer o amor, podias também mandar o janeiro em Beora. Aquela. Ora, Evangelina, aquela tu me dá para te contar. Já sei, mulher, uma fortuna acabaste de herder. Não se fala noutra coisa aqui na freguesia. Pois, é verdade. É verdade. Faltem-nos fixos nessa freguesia. Ai, que o branco ali atrás é tal e igual. É verdade, que sou uma grande herança da minha rica tia Constança que deu-te em um bom lugar. Já sabes o que é que vais fazer com o dinheiro da herança? Sim. Todo o meu visual vou mudar. Vou aumentar o peito, arranjar os dentes. E essa minha barriga, eu também vou trear. Ah, mulheres, quando tanta operação estética, uma pessoa até fica para a tética. Vou ser tratado de uma dinca privada, ou daquela que o Castelo Branco frequenta. Deve ser uma clínica meio amarqueada. O que é estás a falar? Nada, nada. Estava a brinquear. Olha, gostei muito de te ver. Eu vou tirar ao banco o dinheiro de levantar. O que é que vais fazer com o dinheiro? O que é que eu vou fazer com o dinheiro? É verdade. Foi da tia da minha mulher. Então a soltareou-me na Constança. Dei-lhe um malzinho qualquer e deixo-lhe um dinheiro com uma bela herança. Estava reprindo na termotia assim. E agora? Eu já disse a mesma merda. Oh! Diz lá. Continua. Epá, eu já não sabia. Mas a minha mulher encarregou-se-me dizer. Ela vai umas operações poláxicas realizar. Naquela ideia, achas isso normal? Ela querendo melhorar o seu visual. Epá, tu gostas de mulheres com muito poito? Para mim, eu disse... Dois. Eu disse-te-lhe. Pois, ela também se assumiu e aumentou o poito. Dão os números para a frente. Ela diz que aos espelhos já não se gosta de ver. E se lhe diga alguma coisa, ela fica logo em brasa. Ou os espelhos já não se gostam de ver? Homem, isso é fácil de resolver. Teres espelhos todos de tua casa. Epá, mas ela diz que se acha feia. Mas eu é que estou a ver a coisa feia. Oh, meu amigo. O visual para as mulheres está imprimido. Ah, está? Está. Mas a tua porção vai ser uma medonça. E por causa do visual dela, lá se vai o dinheiro que recebemos da herança. Eu nunca vi uma mania tal. O gosto que a minha mulher tem para dinheiro despertecer. Não te preocupes que a minha é igual. Ah é? Quando a mãe lhe adoece, vai logo ao médico gastar dinheiro. Ei! Ora! Já que recebeste uma herança, bora ali ao café da tia Esperança, beber-me a bola. Tu é que vais pagar? Eu não! Tu! Tu é que recebeste uma herança! Boa noite! Bom dia! O senhor não está cheio? Bom dia! O senhor não está a dor de sangue? Não! Não! Eu sou o da dor de campanha e é isso! Com certeza! Já me estou a lembrar! Vem o esquisto da sua cabeça retirar! É verdade! O esquisto da cabeça ali está a crescer! Um gajo quesito para este esquisto irá nascer! Ó! Elas podem entrar que a gente já lhes vai serrar! Quer dizer, já lhes vai deitar! Manda cá! Vamos! E este vai perder os povos! Vamos! 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 Não, não, não! Está a julguir já naqueles julguir! Pronto, eu sou de formador, eu estou no hotel. Isto é um tal de despachar. Próximo já pode entrar. Este já vai trabalhar... Mas é a outra boca. Que fascista! Algumas horas que é a feita do ar. Acabar os meus olhos e quero aumentar. Para acabar com esses meus problemas, pode obter ele. Pois, mas essa é a sua farta divisão. Deve ser o excesso de água que tem dado a tomar. Eu acho prazer assim que eu estou na terra. Eu quero comer um país muito bom. Eu até vejo ele bom e eu de pequeno. Ora, aqui está um comédio que o vai ajudar. Sem ser preciso operar. O que é isto, caralho? Beba isto que a sua visão voltará ao normal. É algo mineral. Mas você não diz para que tu? Próximo, já pode entrar. Ai Joaquim, estou tão nervosa. Já estou toda a tremer. Será que por uma mulher bonita eu vou-te tornar? Oh, mulher, tu não tens nada a perder? Pior que conquistar, é impossível a ver sequer. Tu mesmo se andares o teu amor por mim, se andar mesmo confiança. Oh! Vem se não gastas o dinheiro e tu lhes a herança, nas operações que vais fazer. Bom dia. Eu sou o Dr. Gaspar. É príncipe. Há joaquim lá tanto quente. Parece uma casanga. Então a senhora, ou seja, as plásticas vão efetuar. Espectas e juju, como lhe mandei. Juju! 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 Sim, só comi uma lata de atum ontem ao jantar e mais nada a vez que me deitei. Muito bem. Pode acertar. Vamos, antes de lhe administrar e umas operações que eu até vim fazer. Começamos por da sua barriga umas duras de trilhar e depois damos para no seu peito as meter. O peito? O peito da minha mulher vão aumentar. E que a verdura da sua barriga já estão a ver. Ela vai ficar com um buico numa barriga. Senhor, não precisa se preocupar. Toda a pessoa nesta clínica é mais quantificada. Tanto o peito como a barriga da sua mulher vão ficar no seu devido lugar. Vão. Ah, Sr. Doutor. Diga. Sr. Doutor. Tu sabes, quem é que tem a barriga na parte de trás? Está a desenhar? Não sou capaz. Ah, não sabes. Isto não pode ser uma piada. São as pernas, tem a barriga na parte de trás. Tu então não sabes nada. Olha, não quero ouvir mais nada. Pode parar aqui se quiser que eu vou tratar dos peitos. O peito? Dos defeitos da sua mulher. O peito? 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 Já, já estou lá cheio e muita de mão. Ai, 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 se isto for para pagar a loura, e aquela conversa atuou em merda, vou tratar dos poitos da sua mulher. Quem não soubesse nada, ainda pensava noutra coisa qualquer. No caminho a mulher via-se de merda, eu até fico de mãos postas. Eles já viam ser eu enganado, e como os caminhos recorpor, as mamas em cima das copas. Eu estou assim de recorso. Já vou, Joaquim. Já está a pesar o dito para tudo. Isto tem que ser uma obra de arte mesmo. Senhores, Joaquim! Pois está rindo! A operação chegou ao fim! Já acabou! Já! Tudo com planeado! Acredito que irá ficar para as maras! Eu vou ficar para as maras! Vai! Posso surgir, ah? Deixa-me ver se que é! Ah, aqui é o que é para o banheiro! Vai, Joaquim! Já não é para ti, Joaquim! Epa! Realmente não estou de ter razão! Apesmerdo já estou! Ai, tal transformação! Ai, jeitosa que a minha mulher fechou! Epa! Parece um quarto de uma pintura nova! E que os defeitos todos conseguiu disfarçar! André, dá cá o abraço para a gente cobrar! Não, não dis que a pintura é nova! Tens de dar tempo para ela secar! Música Mas, Vokim! É útil ver-te uma mulher e ninguém dis que é mesmo! Ela está muito boa. Está? Quem não a conheceu não acredita. Oh! O dinheiro da herança ela gastou-tou. Mas que resultou, resultou. Só tem a devolver o trabalho que lhe fez doutor Gaspar. Oh! O homem não mete a mão, faz um bom trabalho então. Olha, e seja como for, uma amizade até acabou de se criar. E esse doutor já vai à nossa casa jantar. Isso é que é nevedade. O doutor já está à tua casa já vá. Nevedade? Epá, isto não é nevedade de quê? Nevedade é que a minha mulher está grávida e envolve-se-lhe pai. Oh, Matheus, parabéns de cartudar. Estás mesmo feliz. Em mau impulso esperá para ver-se para bem nascer. Oh! Alta! Sei que é um tia. Alta! E tenho-lhe uma coisa para te cultuar. O que é isso? Cá na fraquecia se andaçamos charquiando. Dizem que o filho que amaria batido. O joaquim nunca poderia ser. Ah, tá boa, lactatón. Essa é a primeira. Mas tu vê se estás calada. Que isso foi a versão de algum momento de hipotismo. Oh, amém lá nada. Dizem que ele sofre de futebol de masculina. Aproveita-te a descomportar e vamos aos parabéns do Joaquim. Ah! Ah, Joaquim! Eu nunca vi bebê tão lindo assim. Ah, quem pensou? Deixa-me ver minha filha então. Ah, bem. Mas esse papé é de cor escura. Com olhos da mão. Ai, Nossa Senhora, que tal amargura. O que é que se está aqui a passar? Oh, Joaquim! Alguém te perdoou. Ah, que eu vou dar cabo das pingueiras. Ah, hum, desculpa! Ah, hum, desculpa! Ah, hum. Ah, hum. Ah, hum, desculpa! O assunto está terminado. O tempo chegou ao fim O gaspa foi desmascarado Pois já vivem mesmo assim Por vezes há situações Cheias de pura maldade São apenas demonstrações De mais pura realidade O gaspa foi desmascarado A despedida chegou Vamos ter de encerrar E a tristeza ficou Implantada no olhar De quem o ano esperou Somente para te abraçar E que no final ficou Com vontade de chorar É triste dizer adeus Faz pular meu coração Vos deixo amigos meus Nos versos desta canção O meu pedido adeus Que através da oração Abençoa os filhos teus Sentados neste salão Vamos ter que nos deixar Voltar só para se ver sorrir Somos todos sempre adeus Por dentro de todos iguais Vamos dançar Sofrer e cantar E a água que nunca é demais O tempo passa a correr Os minutos eu contei Para vos voltar a ver Doze meses esperei Consolando um coração Que pulava de ansiedade Aguentando a emoção Carregada de saudade Feridas que vão ficar Para o resto da minha vida Para mais-te a recordar Esta sala colorida Este abraço fraternal Que o meu peito aqueceu E que será no final Da água sombártelo meu Vamos ter que nos deixar 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 Somos todos os reis Por dentro de todos iguais Vamos dançar Sofrer e cantar Que a água que nunca é demais No nosso indo-terreiro concentram-se os imigrantes e o nosso padroeiro Saudar os visitantes, dando amor e carinho a quem dele necessite Indicando o caminho àquele que nos visita Se um dia nos visitar, para vir o verde manto, as coroas e o saltar Do Divino Espírito Santo pede-lhe que portes tua e tua freguesia E que sempre esteja na vossa companhia Vamos ter que nos deixar, se acordar de rir Vamos sair, vamos acordar, outra sombra do que eu sorrir Somos todos diferentes, por enquanto nos livrar Vamos dançar, sentir e cantar, que a amante nunca lhe faz São seis lindas freguesias que quiserem se juntar Trezento mil harmonias, somente para te alegrar São Barto o meu cavém, pisar estes palcos teus Tinto Ribeiras também, juntamente a São Mateus Somente entra a seguir, com seu charme encantador Para se vir despedir, com mil beijos de amor Santa Barba abençoa todo este festival Doze Ribeiras em toa o nosso canto final Vamos ter que nos deixar, se acordar de rir Vamos ter que nos deixar, se acordar de rir Vamos ter que nos deixar, se acordar de rir Somos todos diferentes, por enquanto nos livrar Vamos ter que nos deixar, se acordar de rir Que a amante nunca lhe faz Estou todo emocionado Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É só a presença da pessoa responsável pelo grupo Está aqui a lembração da nossa freguesia E esperamos-vos de boa Obrigada 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 Obrigada